Ele é motorista de APP, foi parar no BBB Atacado por geral, foi xingado na TV Maldoso, fraco, perigoso, marrento Tóxico, agressivo, moleque, nojento Todo, todo camarote achou que o pipoca era nada O menor vendia água em balde na lata Ele é uma máquina, guerreiro, aguerrido O sonho dos camarotes é que ele tivesse saído Eles nem imaginam qual é a situação Respeita a história e o nome do campeão Davi, ó, ó, Davi Monstrão Davi, ó, Davi Monstrão Davi, ó, ó, Davi Monstrão Davi, ó, ó, Davi Monstrão Eles nem imaginam qual é a situação Respeita a história e o nome do campeão Davi, ó, ó, Davi Monstrão Ele é motorista de APP, foi parar no BBB Atacado por geral, foi xingado na TV Maldoso, fraco, perigoso, marrento Tóxico, agressivo, moleque, nojento Todo, todo camarote achou que o pipoca era nada O menor vendia água em balde na lata Ele é uma máquina, guerreiro, aguerrido O sonho dos camarotes é que ele tivesse saído Eles nem imaginam qual é a situação Respeita a história e o nome do campeão Davi, ó, ó, Davi Monstrão 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 Eles nem imaginam qual é a situação Respeita a história e o nome do campeão Davi, ó, ó, Davi Monstrão 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 Davi, ó, ó, Davi Monstrão